Buenas aí, vocês aí que estão assistindo, que me acompanham através da rede social aí, no Facebook, no Instagram, etc e tal, YouTube e tal, os vídeos. E hoje estou aqui para demonstrar aí essa acordeona aí, gaita, sanfona aí, como o pessoal chama, mas é acordeon. Saiu um acordeon lindo de luxo, ele fala, aqui está lindo de luxo, então essa é a marca dessa gaita, lindo de luxo. E é uma gaita meio de Itália, uma gaita italiana, lógico que é uma gaita usada, mas é uma gaita com procedência, qualificação, muito bem conservada, como vocês estão vendo. E ela traz aqui cinco registros, eu já vou demonstrar os timbres e aqui nos baixos ela tem um que faz dois som, duas vozes e esses desenhos bonitos aqui nos baixos e 120 de baixo. Uma gaita que não é grande, uma gaita leve, boa de ser manuseada e com 120 de baixo. É completa, com umas 24 teclas aqui na frente e essa maravilha assim de visual e também ela está perfeitamente ao visual atrás, aqui fora e tudo, completinho e tudo. E aqui está o meio da Itália, então é uma gaita legítima italiana, ela está com alças todas novas, alças zeradinhas, folha e bom. Ela tem esse tipo de presilha, que é a presilha em metal, que prende e essas gaitas italianas, todas elas, elas trazem essa rondana aqui também em metal, algumas trazem isso aqui em plástico. E esses acabamentos, assim, que são muito legais, muito bem produzidos, os acabamentos de folha também, o metal que eles usam é um material muito bom. Enfim, todo o que eles usam nessas gaitas é bacana. E aqui tem os timbres, então nós vamos começando aqui pelo primeiro. Segundo. Depois eu venho aqui, ó. Vendo aqui mesmo. E aqui, ó. E é o máster aqui. E aqui na mão esquerda, ela faz essa... Aqui dá a divisão. E aqui ela... É fole também, fole que está perfeito, bonito e com toda a pressão, né? Um fole que está firme. Então, aqui é só, através do respiro aqui, que você vai fazer a jogada. É uma gaita que está aí, excelenta aí pra você aqui. É um instrumento bom, bonito, procedente. É um instrumento bom, bonito e com toda a pressão. E aí, ó. E aí, ó. Então tá aí, você que está interessado em adquirir esse instrumento vai entrar em contato com nós aqui, com a Portela Instrumentos Musicais e estaremos repassando esse instrumento aí, fazendo qualquer tipo de negócio aí, negociação aí, é um valor bastante expressivo também, são instrumentos que não são instrumentos caros, mas instrumentos com procedência, instrumentos realmente bons, uma aparência boa, instrumento bom, material bom. Essas gaitas italianas aí não deixam para trás, são uma das melhores gaitas que o mundo e o universo inteiro conhece aí, que na Itália é onde estão as melhores fábricas de acordeon, assim, de um modo geral. Então está aí, até próximo, futuramente vou fazer um vídeo executando algumas músicas com ela, aí você também pode acompanhar, vai ter também uma procedência melhor de como que ela se desempenha, e vamos pôr em cima de uma moda aí, de uma música, de uma marca com os gaúchos. Então, até lá, um abraço a todos. Tchau.